Fala galera tô agora mostrando aqui o capacete que eu fiz uns vídeos alguns anos atrás né que já faz tempo agora mostrando ele né que eu fiz um limpador de viseira e agora eu vou reformar ele fazer um bem feito que esse daí ficou com aerodinâmicos desse não cuidar é uma tumba porque o ar não é aerodinâmica o vento ele bate tudo começa a vibrar a cabeça inteira tem que fazer um bem feitinho agora a ventoinhas que eu vou até tirar vou instalar ela só meio uma vento menor só para colocar na frente porque só para desembassar vocês podem ver aí tem a chavinha para ligar desligar é o cooler um cooler de 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 fonte de pcn eu tirei e coloquei fiz uma proteçãozinha aí atrás é para entrar o ar para não entrar água junto aí dentro tá o metade do vendo o cooler vai para frente para ventilar é ventilar a nuca para esfriar a cabeça e para desembassar o aviseiro que quem já andou de moto em dia de chuva embaça bastante então lá tá um motorzinho motorzinho de carinha com uma caixa de redução eu vou começar a fazer um vídeo mostrando ele bem vou fazer bem feitinho uma caixa de redução bem feita e eu tô usando um capacete bem velho antigo e aí vocês podem cuidar aí ó tá então cuidado é bem não é aerodinâmico nada então eu tenho que dar uma reformada e ajeitar bem então é isso